Boa noite, boa noite pessoal, todo mundo a postos aí, oito e meia, você prepara a sua panela para a gente protestar contra essa situação terrível que está no Brasil por conta desse desgoverno do Bolsonaro. E evidentemente esse panelaço não é só para protestar contra o Bolsonaro também, mas é exigir que o Rodrigo Maia abra um processo de impeachment. Isso é muito importante, gente. Nós estamos lutando fortemente para que volte esse tema a ser discutido no Congresso Nacional. É verdade que a Câmara dos Deputados e o Senado estão envolvidos agora na discussão sobre quem vai ser o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É muito importante. É muito importante porque esses dois presidentes vão decidir os encaminhamentos da Câmara e do Senado e evidentemente também a questão do impeachment. Nós vimos, gente, nós estamos vendo. O governo do Bolsonaro é um governo que está levando o país ao caos, ao caos de saúde e ao caos econômico. A ideia deles é que por si só essa doença vai se resolver. E o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo um morticínio. São mais de 200 mil pessoas que já morreram. Mais de 200 mil pessoas que já impactaram com a sua morte a vida de suas famílias. Por conta do que? Do descaso, da incúria, da falta de cuidados do governo Bolsonaro. E nós estamos vendo também o caos o caos econômico, o caos social. Além do fim que nós tivemos agora, o final do auxílio emergencial e nada foi colocado no lugar, a gente está vendo o desemprego aumentar. Olha só, a Ford, uma das maiores montadoras de automóvel do mundo e do próprio Brasil, fechou as suas fábricas aqui. Já tinha fechado a fábrica de caminhões e agora resolveu fechar as fábricas de automóvel. Aqui em Taubaté, em São Paulo, em Camaçarina, Bahia e outras agências e outras pequenas e menores em outros estados. Então, nós estamos vivendo essa situação. Só na Ford, 5 mil trabalhadores serão demitidos. O que vai repercutir em mais de 30 mil demissões em fábricas de autopeças, em concessionárias, em revendas de produtos da Ford. Então, isso é uma coisa terrível, uma coisa muito, muito, muito grave. Nós estamos lutando, em primeiro lugar, para convocar o Congresso Nacional. Apresentamos um requerimento agora ao Davi Alcolumbre, agora mesmo, para que ele convoque o Congresso Nacional. Ou, pelo menos, convoque a Comissão Representativa do Congresso Nacional. Porque tem lá, no regimento, e está nomeada uma Comissão Representativa de todos os partidos. E a gente quer que essa Comissão Representativa, pelo menos ela, se reúna para tomar medidas imediatas. Imediatas. Para evitar o caos que está acontecendo no Amazonas e que está preste a se estender para todo o país. E olha, o caos não é só por conta da pandemia. Não existe estrutura médica para atender tantas pessoas que estão nessa doença. E isso vai chegar em São Paulo. Aliás, aqui em São Paulo, o Dória, com essa política dele, de fazer propaganda dele em cima da vacina, também está prejudicando o povo. Olha, a gente viu uma divulgação muito ruim, muito ruim dos resultados da Coronavac, a vacina feita pelo Instituto Butantan. Nós vimos que agora ele confronta com o governo na questão das vacinas, quer ficar com as vacinas, uma parte delas aqui para São Paulo, quando realmente tem que ser distribuída para todo o Brasil. A gente vê que o Dória não tomou medidas para evitar o alastramento da doença durante os meses aí, durante o final do ano, o Natal e o Ano Novo. E o resultado está aí, está todo mundo vendo, muita gente morrendo, muita gente doente. Então, nós estamos lutando agora pela convocação do Congresso. Estamos lutando também pela convocação da Comissão Representativa. E os partidos de oposição estamos apresentando um novo pedido de impeachment baseado no descaso com que Bolsonaro vem atuando ultimamente. Então, gente, nós não estamos parados. Nós estamos no recesso, mas estamos trabalhando. Nós vamos estar na semana que vem junto aos trabalhadores da Ford, para a gente resistir contra o fechamento dessa empresa. A Ford não pode ser fechada. É dever do governo, inclusive, por conta dos subsídios que já deu a Ford, que esse patrimônio fique com o governo e funcione, dê emprego, dê trabalho a mais de 5 mil trabalhadores. Então, minha gente, essa luta não para. Vamos batalhar, vamos lutar. E você aí, agora, às 8h30, pega a panela, vai para a janela e bate panela contra esse governo, contra a atitude que o Rodrigo Maia vem tendo, que passou todos esses dois anos assistindo a esse descalabro que nós estamos vendo no país. Quem está ganhando no Brasil são os ricos, os bilionários, cada vez mais ricos. São os grandes empresários do campo. São os grandes empresários das finanças, enquanto a maioria do povo está vivendo cada vez pior. Vamos à luta, porque é o único caminho para a gente enfrentar o que está acontecendo no Brasil hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.